Salve galera, do Gloss Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Saiu a atualização do jogo aqui, beleza? E a gente vai ver aqui se teve algumas mudanças, algumas novidades aqui que eu já vou trazer para vocês, beleza? Sobre também o passe, beleza? Agora termina em 30 dias, está no nível 2 da temporada. Se você quiser estar adquirindo o passe Elite, o passe Premium, tem bastante premiações aqui. Eu não vou adquirir esse passe aqui, mas é bem interessante, vai te evoluir bastante no jogo aí, beleza? E esse daqui, Alpaca Milagrosa, tive seu passe de Elite para pegar uma montaria, beleza? Aqui não dá para a gente ver muito bem como que ela é, mas bem legal mesmo, gostei aqui do naipe dele. Para falar a verdade, esse é o primeiro item animal desse jeito que eu vejo em um jogo de sobrevivência, beleza? Bem legal mesmo, então, tem essa parte aqui do passe. Eu notei também, galera, que algumas premiações aqui já vêm mudando já há algum tempo, né? Esse pack, por exemplo, a gente pega ele gratuitamente, tá? Aqui tem o login diário, normal, não mudou nada, já peguei a caixa aqui também, pronto. Tem diamantes ali, vamos ver se veio para o inventário ou não, foi para a caixa de mensagens. Vamos dar uma olhadinha aqui, que eu quero mostrar para vocês a premiação diária, tá? Então, brócolis frito, hidratação no 29% de hidratação, saciedade 159%. Então, brócolis frito aqui é demais, certo? E essa poção aqui, poção de companheiro, comida excelente. Uma poção exclusiva para o companheiro ali, restaurar 1.200. Eita, pega! Esse aqui é bacana demais, tá? Aqui são as premiações que eles deram aí pela atualização. Itens aí para a gente poder estar evoluindo o personagem. Também aqui teve, ó, seu acampamento concluiu a fase 1 de uma invasão de monstros de nível 1. Obrigado pelo esforço, esse aqui já é da invasão. E a gente recebeu esses itens também aqui, esses novos materiais, ó. Fio de algodão usado, tá? Para melhorias de equipamentos. Também aqui bola de fragmento, né? Do ferro velho. Nossa, meio rolamento, né? Para falar a verdade aqui. Então, teve alguns itens aqui que a gente recebeu. A bola de ferro para a gente poder estar criando e produzindo itens aqui, ó. Agora a gente consegue estar encontrando, pelo que eu estou vendo aqui, o laboratório Alf. E a gente vai lá nos dois laboratórios, tá, galera? Ver o que mudou. Deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa nessas bancadas aqui. Falando nisso, eu tenho que evoluir elas, tá? Se você ver algum craft novo ou alguma coisa do tipo. Pelo visto, não, tá, galera? Pelo visto, continua a mesma coisa aqui dos crafts. Bancada de erva. É, eu acho que não mudou nada não, tá? Então, vamos lá. E tem aqui, é que nem eu mostrei para vocês aqui, ó. Vamos continuar nas mensagens. A premiação diária, tá? Agora eles mudaram. Eles estão entregando essa granada aqui, magnífica. Que, se eu não me engano, ela custava, acho que eram 800 filas. Então, essa granada aqui vai ajudar bastante a gente recolhendo ela diariamente. Deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa. Então, aqui também não há nada, tá? Como eu vi aquele bróquio ali. Ó, já melhorei o fogão. Então, provavelmente vai ser uma dessas comidas aqui, ó. Deixa eu ver. Estupado. Vamos ver se a gente encontra... Ó, brócolis frito, tá, galera? Então, onde a gente consegue aqui, ó. Vamos clicar na fonte do item. Plante em um canteiro. A gente vai ter que plantar ele aqui. É, aqui já era no vulcão que a gente vai ter que ir. Eu não liberei lá esse local. Galera, eu só não estou tão evoluído assim no jogo ainda. Porque eu fico gravando aqui, mostrando para vocês. Vamos até evoluir isso daqui. Então, conforme eu não jogo, eu acabo não gravando aí, né? E eu não vou evoluindo. Pode ver que eu estou aqui no XP no máximo. Não tem como ir. Agora, vamos lá nos laboratórios, galera. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui no inventário. Não. Vamos selecionar aqui para a gente poder... Aqui fica mais fácil, né? Aqui, ó. Os equipamentos. Vamos aqui para o laboratório Alpha. Ver o que mudou lá. Ok? Vamos gastar nossa energia aqui mesmo. E pode ver os itens aqui, ó. O rolamento, ele mudou aqui. Ah, agora eu entendi. Aqueles itens que foram para mensagens eram os meus antigos, tá? E corda de fibra de linha. A gente vai encontrar agora neste local. Vamos para lá. Vamos ver se ficou um pouco mais difícil ou se ainda continua a mesma coisa. Prontinho. Chegamos aqui. Mano, o laboratório Alpha, para falar a verdade, ele é tranquilo, né? Então vamos utilizar desse recurso aqui. Já já ele vai quebrar. A gente já vê as trocas ali com a lenca também para ver se teve alguma mudança, certo? Aqui até agora normal. A amostra infectada do Alpha. Tranquilo. E o bom que, galera, eu não tenho vídeo aqui do laboratório. Eu fiz só live aqui invadindo esse local. O bom que eu não tenho vídeo aqui invadindo o laboratório Alpha. Então é bom deixar registrado aqui também. Ah, deixa eu aumentar aqui o poder. Vamos abrir agora de novo. Essa habilidade ajuda demais no PVP. A galera não entende nada usando essa habilidade aqui. Muito boa. E agora normal. Linho, né? Que eu estou conseguindo bastante aqui. E amostras infectadas ali. Os zumbis normais, tá? Aqui é bem tranquilo mesmo. Vamos continuar aqui. Galera, outra coisa aí. Se você está precisando de um acamp. Vou mostrar aqui o nome do meu acampamento, tá, galera? Se você estiver precisando aí, ó. Dark Tutorial YouTube. Está tendo duas vagas aqui. Porém, eu vou estar liberando vagas. Se ficar, tipo, acima de quatro dias. Três, quatro dias sem entrar no jogo. Eu removo do clã. Então esse daqui. Esse daqui eles serão removidos. Então mande solicitação aí. Eu vou aceitar. E só ficará ativo no jogo, tá? Tem o grupo na descrição aí também. Para você poder estar entrando. Interagindo com a galera. Muito legal. Qualquer dúvida que tiver. É só chamar lá. E se eu não responder. Tem a galera que sempre está por lá. Os administradores também ajudam bastante. Beleza? Então vamos continuar aqui. A nossa busca. Até agora não mudou nada não, tá, galera? A gente não conseguiu nenhum item assim de... Opa. De frente não. Provavelmente vai ser na parte lá dos boss, né, galera? Vamos para cá já para pegar tudo de uma vez. Perfeito. Bom. Eu poderia até estar utilizando o rango, né, mano? Vamos pegar o rango aqui. Para ele ajudar a gente aqui, certo? Eu evolui uma estrela dele. Conforme ele vai... Prontinho. Aumentou aqui. Fazendo as missões mesmo, tá, galera? Você evolui aqui no jogo. Seguindo aqui as missões, tá? Pode ver que eu ainda estou na fase da cachoeira. Eu vou lá... Eu vou lá fazer no vídeo seguinte, tá? Vamos lá. Beleza. Game over aqui para ele. Senha 50-03. Marca aí. Abrei todas essas portinhas que tem aqui, tá, galera? Tá, 50-03, hein? Não esquece. Perfeito. Não tem nenhum inimigo aqui. Só o baú para a gente poder recolher. Muito bom. E é extremamente importante você fazer esse laboratório aqui também. Por conta dos itens. Esse aqui... Oh, rapaz, me viu, velho. Perceba aí o que é gratuito para você. Game over. É, aqui também não teve nenhum inimigo. Vamos pegar essas recompensas aqui dele. Vamos abaixar... Ah, mano. Na hora que eu abaixar para ele não me ver e a gente dar um... Um ataque considerável nele... Beleza. Game over também. Não tem problema. Abrei todas as portinhas aqui. Aqui eu acho que vai ter zumbisada. Alguns zumbis fortes ainda, por sinal. Toma. Perfeito. Vamos pegar aqui as recompensas dele, tá, galera? De boa. Sucesso demais. Vamos pegar aqui agora as outras. De boa. Esse zumbizinho aqui do começo é tranquilo, tá? Vou pegar aqui as recompensas. Pensei que era um baú ali, ó. O baú ali a gente pegou, né? Pegou. Acho que pegou. Beleza. Game over para você também. Vamos lá. Esse comecinho é tranquilo demais, mano. Galera, vamos aqui pegar o baú. Vai lá, vai lá, pega. Essas amostras verdes aqui, mano. Eu acho que nem tem tanta utilidade depois de um tempo ficar pegando elas, tá? Porque é tanta que você pega aqui. Esse laboratório ele reseta rapidinho. Depois de um tempo nem compensa muito você estar pegando elas aqui, tá? Pra cá. Mastejante também. Perfeita. Agora o Donkey Kong ali, eu vou... Vou colocar essa daqui já pra fazer a eliminação dele rapidamente. Opa. Odeiro ali adquirido. Certo demais. Bancadão. Toma, fica paralisado, meu filho. Já era. Game over pro Donkey Kong. Tiraram a roda daqui finalmente. Não sei porque tinha aquela roda lá... Aqui nesse local. Sendo que a gente só podia pegar uma. Só ficava atrapalhando a gente. Beleza? Que eu vou mudar agora de novo pro... Aqui, ela até quebrou. Vou reparar ela, tá galera? Facinho de reparar. A gente consegue fazer bastante... Eliminação de bastante inimigos com ela, tá? Certo. Certo. Vamos liberar a portinha aqui. Vai precisar da senha. Lembrou da senha, galera? Eu lembrei, ó. 50. 03. Certo? Perfeito. Estrancado. Aqui também a gente vai liberar... Ó, tem um outro boss ali. Vou já colocar essa arma aqui pra gente pegar e dar um ataque nele considerável, tá? Ó. Perfeito. Vai lá, receba. Nossa, mano. Muito poderoso essa arma aqui. Vamos lá fazer eliminação dele. Curtou. Eu acho que não... É, ele paralisa também, ó. Um ataque especial. Sucesso. E continua. Angus tá ali na contenção. Ele não para não, ó. Mais um ataque nele especial. Paralisou. E finalização, tá? Não tem segredo. Vamos ver aqui o baú. Colocar esse aqui de novo. É, até agora não mudou nada aqui nesse laboratório, não, tá, galera? Não deu nenhuma das novas recompensas, não. Tá vindo os itens normais. Vamos ver lá no boss, lá, o chefão, né? A gente já vai chegar nele. Opa, concha. Muito bom. Gostei. Perfeito. Ok, vamos continuar aqui, tá, galera? Aqui tem mais inimigos pra gente poder ir por tinhas aqui, ó. Pra gente fazer o padrão mesmo do jogo, né? Pelos locais, assim, que ele... Perfeito. Não teve nenhum inimigo aqui pra gente poder tá fazendo a eliminação. Será que vai ter aqui? Também não teve. Caraca. Pelo que eu tô vendo, o boss não tá ali não, hein, mano? Pelo que eu tô vendo, o boss não veio. Como veio aqui. Aqui também não teve nenhuma mudança. Ih, caramba. O boss não apareceu ali, mano? Olha lá, que viagem, galera. Vamos ver se a gente faz a eliminação do... Concha. Caraca, mano. Que legal. Mas pelo que eu tô vendo, ih, rapaz. O boss não veio, mano. Aí, moeu, hein? Caraca, mano. Não gostei disso, não. 50-0-3. 50-0-3. Certo. Vai lá. Olha lá, os zumbis do sumiram aqui do local, mano. Eu vou lá no laboratório e vou voltar aqui. Pra ver se ele aparece, tá? Que não é possível. Às vezes acontece esse bug aqui também, tá? Que chato. Pior que ele dropa, mano, os itens ali. Depois a gente volta aqui. Vamos lá no laboratório zero. Tem agora nenhuma recompensa aí das novas e o boss sumiu. O boss tomou o chá de invisível. Vamos lá nessa recompensa. Última chance de estar dropando um dos itens novos aqui, ó. E galera, não dropou nenhum dos itens novos, tá? Conseguimos bastante amostras aqui. Agora vamos lá pro laboratório zero e a gente volta aqui. Comenta aí se você já encontrou algum desses novos itens. Porém aqui, é... Opa. Mais fácil aqui, ó. Aqui mesmo a gente não encontrou não, tá? Vamos agora lá pro... Opa. Caramba, tô clicando tudo errado aqui. Vamos pro laboratório zero. Oito horas pra resetar. Vamos lá ver se a gente consegue alguma coisa aqui, ó. Regras, recompensas, tá? Modo de acesso. Use um cartão de acesso do laboratório zero pra desbloquear o laboratório. Você pode ter concluído a missão em M18. Eu não sei o que é isso aqui, ó. Vamos lá. Ó, então aqui tá aparecendo o laboratório zero. Ah, teve mudança no laboratório zero, tá galera? Teve mudança. Agora, ó, poder recomendado. Vamos ver lá se mudou... Se teve alguma coisa assim de interessante. Vamos ver. Trinta energia pra chegar lá, hein? Vamos aqui agora, tá galera? Não mudou nada não. Vamos ativar aqui. Eu não vou nem pegar esses itens aqui dos zumbis. Ah, não mudou nada não, tá galera? Não mudou nada não. Pronto. Game over. Deixa eu ver se ele colocou um andar novo aqui. Às vezes pode ter adicionado um andar novo. B1. Não, não adicionou andar novo também não, tá galera? E no laboratório alfa tem o andar lá do frenético. Vou gravar um vídeo separado lá mostrando só aquele novo andar. Pra gente ver se a gente consegue... Algum item novo lá, né mano? Naquele andar novo lá. Às vezes esse andar de baixo também não tem a chance de tá... De tá dropando nada, tá? Vou pegar essas recompensas aqui. Aparentemente não deu sorte não. Não sei se tem um nível específico pra gente poder conseguir, tá? Logo que a sua desoa eu entrei no jogo aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver se... Deixa aí nos comentários se você conseguiu ou se tem um nível específico aí, tá? Vamos lá, 6852. Perfeito. Abriu. Mas aqui tem um boss, né? Esse daqui é o mais fácil, né? Pra falar a verdade. Laboratório aqui e os outros, né? Quero ver o do frenético lá, que eu ainda não fui. Beleza. Já era esse daqui. Vamos abrir essa outra portiola. E a Clara vai pra cima dos zumbis ali. Não tá nem vendo não, mano. Essa sim é aventureira. Olha lá. Conseguimos sim. Um dos novos itens aqui. Então aqui, ó. Fio de algodão usado. Então, no laboratório alfa não teve a chance ali. A gente não encontrou. Mas conseguimos aqui no laboratório zero. Ok? Então deu super certo. Deixa eu usar. Beber água aqui. Então olha aí. A gente conseguiu um dos novos itens aqui neste laboratório. Ok? Vou já pegar aqui e reciclar. Perfeito, tá, galera? Então aí... Vai ficar bem completão. Então tem a chance de estar droppando nos dois. Só que é uma chance... Tipo, aquela bem pequena, né? Mas a gente consegue. Vamos lá agora. Opa, opa, opa. E o boss aqui não desapareceu, tá, galera? A gente vai conseguir fazer a eliminação dele e pegar a recompensa. Vamos ver se eu vou conseguir voltar lá no outro, né? Laboratório alfa. Vamos ver se ele vai aparecer. Ficou com medo, mano. Tô ligado. Beleza. Game over pra você também. O boss aqui é bem tranquilo. Vamos ver. Aqui. Perfeito. Já conseguimos as amostras dele. Vamos abrir aqui o... Opa. Conseguimos aqui também. Highshot. Não tem mais nada de interessante. Aqui vamos ver se mudou alguma coisa. Ou se ainda fica aquela roda cara. Não, a roda caída ainda tá ali ainda. Perfeito, galera. Se assistiu até aqui, considere aí deixar o... O seu like no vídeo, que é muito importante aí. Pra relevância do canal, tá? Se você gostaria de apoiar também aí... Considere realizar um fix. Beleza? Tem todas as chaves aí na descrição. Isso ajuda bastante. O canal vai continuar aí na ativa. Beleza? Se você quiser continuar aí apoiando o canal... Compartilhe o vídeo aí para outra pessoa, tá? Que ajuda bastante. Certo? Se torne membro aí do canal também. Tem as opções, as vantagens aí de lives. É muito legal, tá galera? Você vai me ajudar muito. Você não tem noção. De... Pra poder continuar aqui... A produzir vídeos pra vocês, tá galera? Eu comprei esse PC aqui justamente pra melhorar a qualidade aí das gameplays. E todo esse valor aí que eu recebo, eu vou converter em... Em melhorias para o canal, tá? Uma PCCAM. Uma câmera, né? Pra poder... Dar vai aí pra vocês. Certo? Aí já lotou. O mouse, o teclado novo. Tudo eu vou converter... Em recursos aqui para o canal. Beleza, galera? Então, hoje você tá vendo esse vídeo aqui sem uma PCCAM. Mais pra frente eu terei uma. Beleza? Então, conto muito aí. Com a ajuda de vocês. A sua ajuda é muito importante aqui no canal. Existem formas gratuitas também de você ajudar, mano. Que é deixando o seu comentário. Deixando o seu likezão no vídeo. Compartilhando aí com... Com os amigos, tá? Essa é uma forma que me ajuda muito mesmo. Muito mesmo. Tá, vamos trocar aqui. Vamos ver se mudou alguma coisa. Ó, ficou faltando uma, mano. Caraca! Ficou faltando uma amostra só. Olha aí. Mano, eles melhoraram mesmo. Ah, não. Esse daqui é do Laboratório Alpha. Ficou faltando do... Aqui, ó. Então, nas caixas. A gente consegue os recursos, viu? Ficou faltando justamente do boss que não tinha lá, hein, mano. Aqui não mudou nada. Aqui é do Laboratório Zero. E aqui também... Ó, aqui a gente conseguiu quatro desses fios de algodão. Ó, melhorei de equipamento da região da praia. Beleza? Vamos voltar lá no Laboratório. Vamos ver se eu tenho energia aqui. Pra ver se o boss, ele vai aparecer. Então, infelizmente aí, galera, eu só não consegui... Vamos lá. Trinta... Tem, tenho energia. Só não consegui... Todas as recompensas ali do Laboratório por conta do... Isso daí. Ó, novas mochilas aí também. Expansão. Ó lá. Galera, então... Uma coisa aí muito legal. Mostrei agora pra vocês aí, tá? Se o boss não aparecer... A porta tá trancada. Vou ter que ir... É... Vou ter que ir lá pelo outro local. Se o boss não aparecer para você, galera... Se os zumbis não apareceram... Pode ver que os zumbis que não apareceram... É... Eles estão aqui agora, tá vendo? Ó, olha o tanto de zumbis que não tinha aparecido naquela hora. Então, se caso isso acontecer com você... Se der esse bug... Com vocês aí... Foi extremamente importante também esse... Esse vídeo aqui, tá? Porém, os outros zumbis também apareceram, tá? Galera, ó. O tanto de zumbis que tinha desaparecido aqui do local... Se ele não tinha tido acesso a ele... Eles estão aqui agora. Ih, caraca. Deixa eu colocar uma outra arma aqui. Ixi, o Sr. Hang ali tá apoiando. Vamos lá. Tá vendo o tanto de zumbis que tinha passado despercebido pela gente aqui? Olha isso, galera. Vocês viram, né? Vamos pegar todas essas coisas aqui. Então, quando acontecer isso... A gente já sabe o que fazer. Se caso não aparecerem os zumbis... Você sai... E volta no mapa de novo. Mano, dica extremamente importante. Gostei, mano. Me ajudou. Vai te ajudar também. Muito legal esse daí, tá, galera? Vamos curar o rango aqui. Ué, não tem aqui a poção dele? Vai lá que ele pode descansar, então. Vai lá. Vai descansar. Você já me ajudou demais aí. Muito legal mesmo isso aqui, então. Esse aqui, ele é imune, tá, galera? É esse... É esse recurso. Mas a gente não é imune, é o dele, ó. Opa. Finalizou. Perfeito, tá, galera? Agora vamos pegar aqui a recompensa dele. Ahá, eu contava com a minha astúcia. 4 amostra. 4 amostras pura do alfa, tá, galera? Então, olha aí o que a gente ia perder. Não é interessante. Não é legal. Peraí, o que mais que ele tá droppando ali? É, vamos pegar tudo? Só que eu tô com o inventário completamente cheio. Vamos colocar algumas coisas aqui no rango. Deixa eu ver se ele tem espaço aqui. E mochila. Pra lá. E isso aqui também vai pra lá, ó. Certo? Agora vamos pegar todas as recompensas aqui que eu acho que eu vou pegar isso. Isso aqui, ó. Aquele rolamento, ele não é necessário, não. Certo? Então, galera. Aí, ó. Caso isso aconteça com você, você já sabe o que fazer. Agora vamos trocar aqui. Vamos ver a recompensa aqui. Oh! Esse baú. Olha aí. Eita! Pega, mano! Isso aqui não vai a gente reciclar. Só que, mano, eu pensei que ia vir melhorzinho, pra falar a verdade, tá? Isso aqui eu não vou nem pegar mais essas amostras verdes. Beleza? Então, são as possíveis recompensas aqui que dá pra vir nesse caixote, tá vendo lá? Nesse vermelho. Essas são as possíveis... Cadê? Opa. Vamos colocar aqui, ó. Vamos clicar aqui. Essas são as possíveis recompensas. O épico, gravada de fragmentação. E os outros itens aí que vem lendário. Ok? Essa daqui eu já tenho modificação de proteção de perna. Não sei por que continua vindo. Deve vir uma diferente, né, galera? Então, se você gostou aí, galera, deixa seu likezão no vídeo. Obrigadão mesmo por acompanhar até aqui. Se caso precisar de uma camp, já sabe. Camp brasileiro aí. Dark Tutorial YouTube. Um grande abraço. E fui! Oh, rapaz, aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Fui! Tá postando errado, rapaz. É aqui, ó. Fui! Ha, ha, ha!